Ah, Dragon's Dogma 2? Vamos ver. Vamos ver se é James Player? Nossa, mano! Vamos lá ver essa game! Apenas 10 horas do jogo, então temos bastante espaço para cobrir. Para começar, aqui é uma coleção de clipes de gameplay que cobram fotos dos lutadores, cidadãos, guerreiros e vocacionais de sorceria. Tenha cuidado neste espaço para mais Dragon's Dogma 2 ao longo do mês. E, tipo assim, eu não sei se vocês perceberam, mas parece que todos os personagens têm o mesmo tamanho e que eles são meio achatados, perceberam? Quando vai sair essa game, vocês sabem? Pelo menos os lobos estão bem feitos, né? Geralmente as empresas hoje em dia não sabem mais fazer lobo. Já viu como os lobos são bugados? Até do Alan Wake 2 era bugadaço. Apenas a seconds de dança chegou. Rápido rl! Apenas a sequela. Apenas a sequela. Apenas a sequela. Como pode ser? Pelo menos. Caralho, uma ogro Valeu, Ardus Aí, conseguimos chegar a 944 Primes, galera Pô, vamos ver se a gente volta pelo menos a 3.000 Primes Aí, se chegar em 1.000 Primes no YouTube E 1.000 Primes na Twitch Eu ainda vou continuar pobre Vou precisar de 2.000 em cada um Interação com o cenário Ele tava só desmaiado E ela subiu nas costas dele Aí, igual Shadow of the Colossus Ih, morreu Amassou o maluco na pedra Olha o menu, cara Ah, segurou na barriga do bicho, cara Cara, olha Não sei se esse jogo pode ser Mas ele pode ser bacana até Mas eu não sei se esses personagens genéricos aí Vão ser Interessantes, cara Não, personagem genérico é uma desgraça Tentei jogar um, mas não gostei Vou passar longe disso É Não sei se vale a pena passar longe também Tipo, eu entendo a posição de vocês Que, porra, não é um stream de sucesso Não tem um canal Um dos canais mais influentes do YouTube Recebe o game de graça De forma antecipada E aí tem acesso, né Ao game Não sei se valeria a pena pagar Mas pra quem tá em outro patamaio Vai receber esse game de graça E ainda ser remunerado por isso Pode ser que valha a pena jogar o game É, esse jogo, cara Me parece que é um jogo pra tu jogar no PC Porque no console vai ser uma pica No PC também vai ser uma pica, né Mas eu acho que os consoles vão pecar no gráfico, cara Ou no gráfico, ou na taxa de frame É, vocês também têm a possibilidade de zerar na minha live Pegue alguma pipoca Fica tranquilo Lava bem a mão Sai daquele site de entretenimento adulto Que eu sei que vocês assistem Vira a Prime E assiste comigo Tá, e já entendi que o boneco pode subir ali em cima E ficar batendo nas costas do bicho Vamos ver outra coisa Ó, aqui o cara tem uma super espada de fogo Isso é bom Desistir do GTA? Não, cara Meu Deus E você desistiu de dar o Prime? Não Ainda vai dar Esse ano de 2004 sai o Prime, ô Solano? Será que sai? Porra, o boneco dando essa curvinha aí É foda Olha a curvinha que o boneco dá Olha lá A curvinha da Gisele Bündchen Olha lá Põe Porra, é foda Caralho Deu um dropkick O bicho, cara O macaco Que porra é essa, cara? Porra, bate, cara Demora quanto tempo pra bater? Hollywood Cê viram? Hollywood É, o macaco, caralho Ele não deu nem impulso, cara Ele Parecia que ele virou um míssel teleguiado E eu acho que esse game, cara Só tem macaco de inimigo, hein Né não? Eu acho que só tem Tem tipo assim Esse macaco aí Tem um peludo Tem um macaco pelado Não, cara Não existe GTA não De onde vocês estão tirando isso? Que eu cheguei tarde hoje Só por dentro do macaco Pô, aquela coisa vermelha ali É o sangue do macaco Isso aqui em cima, ó Pô, se tiver que matar o bicho Com esse sangue todo aqui Eu não mato não, cara Qual o nome do boneco? Diego Vamos acabar com isso Vamos terminar isso Vamos conseguir Vamos tentar Vamos ver nosso cocaveling E determinar nossa melhor estratégia aqui Aí o pessoal reclama do Baldus Porra, para você ter um combate assim Todo zoado Por que esses filhos das putas não copiaram o combate do Do Elden Ring, porra Caralho É horrível Levanta, cara Vai ficar se arrastando aí Tomou o Dropkick do Ogro Agora ele levantou Ah, botou a espadinha nas costas Olha lá Tá esquentando a espada dele Tá esquentando, galera É a primeira coisa que você tem que fazer É tirar o nome desse boneco da cabeça Essa é a primeira coisa Ah lá, de novo O bicho só dá Dropkick nele No Diego Olha o Homem de Pedra Deu a mão para ele Cara, olha Cara, olha O combate desse jogo Me parece que não responde, cara Os bonecos Olha esse boneco se arrastando no cenário Aí pega essa espada Que ele não bate Aí vem um bode Olha lá Um bode Ai, segurou o pé do bicho Cara Pô, bate, cara Meu Deus do céu Quanto tempo tu vai demorar Para dar essa porrada aí Só quem tá batendo mesmo É o Diego Olha lá O Diego é o mais forte Pô, os caras podiam fazer uma parada Tipo Final Fantasy, né Com os personagens maneiros Sei lá Me parece quatro personagens genéricos E uma gameplay bem merda Porra, encheu o sangue de novo do bicho Ah, vai tomar no c... Caralho Porra, esse macaco é imortal, cara Cara, olha A lerdeza dos personagens Tá me irritando nesse jogo Os caras tão muito lerdo, cara Olha lá Ih, caralho Vou, caralho Olha lá o cara Lerdão Caralho Outro macaco Não, 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 não Eu acho que esse game É alguma porra De matar esse macaco, cara Cara, eu vou tentar jogar isso, olha Mas, não sei não Não tô achando nada de... Se essa porra fosse um RPG online Tu até falava assim É, até que pra um RPG online Tá ok Mas offline Tá muito zoado, cara Caralho Caralho Imagina a velocidade Que essa porra vai ficar No Playstation, cara Final Fantasy 7 Rebirth Já saiu o gameplay Não Final Fantasy Eu não quero ver nada E pior que ficou Igual do Forest Gump Quando ele entra no exército, né I could guide you there If you wish Well I'm only glad I don't have to Leaves playing for a train The enemy Pocah This is about to sludge caramba já cansei desse jogo já deu já deu falar outro ogro lá vai pra porra quando é que sai essa desgraça aí ó tiro golplux se revoltou em galera aí tiro golplux se revoltou em abre aspas tiro golplux só os caras que não conhece dragons dogma comentando muito mais jogo que alan woke que vocês chupam bola caralho meteu a red concordo tiro golplux não vou discordar de um prime de fogo né 22 de março quais são os próximos jogos que vão sair e tu quer eles correndo igual velocista ué na dark souls é assim the last 3 pô tava bem com vontade de jogar de leste de novo cara aquele sistema de tiro é muito bom mas é uma foda ficar atorando joe e l de novo né eu tô tomando raiva do de leste a fez por causa da branquitude hell divers acho que vai ser ruim de leste a fios remastered porra que deixa fez remaster é esse é o 2 remastered né pois é tá chato cara já tá chata passou dos limites já sony de leste a fios vai sair xbox hellblade vai nada salve meu bero o cabelo tá na grife só que essa testa de manuela tá uma foda tá foda mesmo confesso confesso mas eu tenho medo de fazer a parada e não ficar e ficar feio cara sei lá fala aí gente a zv do canal é eu tô de pijama já eu tô de pijama do do popoy lista de jogos mais aguardados vou fazer a minha lista de jogos mais aguardados os jogos mais aguardados que tem que voltar aí vídeo que vai bombar eu só dou a a ideia pra vocês né eu vou fazer um vídeo assim franquias que tem que voltar e vou botar o boneco do soul river na capa assim raziel 10 franquias que tem que voltar é sucesso na certa né aí bota só porra merda butcher 4 gta 7 que eu já sei já vai sair né e aí